O cloro da piscina deixa o cabelo esverdeado. É mito. Na realidade, o que deixa o cabelo esverdeado é o cobre utilizado no tratamento da água. Ele reagindo com as proteínas do cabelo, principalmente dos cabelos mais claros, loiros ou tingidos, deixa a coloração do seu cabelo esverdeada. Legenda Adriana Zanotto